O projeto de lei do programa Bolsa do Povo, de autoria do governador João Doria, que prevê unificação de programas sociais no estado de São Paulo, está pronto para ser discutido e votado no plenário da Assembleia Legislativa. Em reunião virtual conjunta de comissões, presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, os deputados aprovaram o relatório do deputado Marcos Zerbini, do mesmo partido, que rejeitou as 102 emendas apresentadas, além dos quatro substitutivos, ou seja, propostas de alteração geral do projeto original. O parlamentar falou sobre o objetivo do programa. O estado de São Paulo tem 1,44 milhão de famílias na extrema pobreza e situação de pobreza, todas com necessidade de ajuda para buscar alternativas de renda ou desenvolver seus talentos profissionais na busca de melhores condições de vida. A proposta dessa política pública é benéfica, pois configura-se uma gama maior em esforços em prol aos cidadãos que mais precisam de ajuda do estado, inerente à situação de calamidade pública e à crise financeira, ambas vivenciadas pelo país. Em conjunto, as comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento e de Administração Pública e Relações do Trabalho analisaram itens como a constitucionalidade, ilegalidade, o impacto financeiro e questões administrativas do projeto. De acordo com o governo estadual, o Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até 500 reais e poderá beneficiar até 500 mil pessoas. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, detalhou no voto em separado a posição do seu partido. Serão apresentadas informações para subsidiar a necessidade de alterações do PL no sentido de assegurar 1. Efetiva participação social na gestão do programa. 2. Custenho do programa sem realocação de recursos orçamentários da educação e de outras políticas sociais. 3. Ampliação da escala do programa para que alcance todas as famílias em situação de extrema pobreza. 4. Ampliação do valor do benefício para suprir as necessidades básicas de alimentação. O líder do governo na Lespe, deputado Vinícius Camarinha, do PSB, falou da necessidade de se avançar e aprovar o projeto no parlamento. Nós entendemos que, por hora, o parecer do deputado Zerbini, em todo o respeito aos demais pareceres, é o que atende as nossas necessidades. Para, posteriormente, em plenário, fazermos o bom entendimento. Nós temos ainda a oportunidade de trabalharmos através de roteiro. Podemos fazer ainda o colhimento de emendas e vamos avançar. Essa é a pretensão que nós temos e precisamos fazer isso o mais rápido possível, senhor presidente. Porque também nós não podemos mais aguardar um projeto importante como esse. Muito embora, às vezes, alguns colegas não possam compreender, mas a pretexto do ótimo, não podemos desprezar o bom. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre a interlocução com o governo na discussão do projeto. Tivemos uma reunião que o vice-governador fez uma apresentação. O tema foi, vamos dizer assim, discutido, ainda que não tenha sido objeto principal, mas foi discutido em colégios de líderes. Houve uma reunião com o secretário Cauê, a secretária Sélia Parnes, a participação de vários deputados. Houve uma reunião com o líder do governo. Em todos esses momentos, a postura do governo era de construção. Então, eu não digo que seria aceitar todas as sugestões, mas é muito frustrante, é surpreendente que depois de tantas reuniões, depois de tantas colaborações, o governo chegue com o parecer, e aí eu não quero de maneira nenhuma ofender o colega que é o parecerista, mas o colega é do partido do governador, então assim, eu vejo como uma ação do governo, com o parecer que mantém um projeto ruim na íntegra. O projeto agora está pronto para ser pautado e discutido por seis horas em plenário. A aprovação depende de 48 votos favoráveis. A aprovação depende de 48 votos favoráveis.